olá malta bem hoje temos aqui de volta de uma coisa completamente diferente daquilo que eu faço pronto mas vamos dar a dica aqui como arranjar ontem fui ao peixe a setúbal comprei uns ruivos e comprei outros peixes também vou fazer algum vídeo sobre eles não é pronto a gente comprou aqui uns ruivos e como a gente estava com pressa e eram muitos e ia demorar muito tempo para os amanhar então eu estou a amanhar em casa vou arranjar uma tesoura já amanhã uns quantos arranja uma tesoura zita está bem ok pronto e começamos agora aqui pelo mais básico as gelvas é aqui as barbatadas desculpa isto é muito amanhã ok este peixe é muito bom para fritar ele é barato o custo é um bocado é peixe é peixe de rocha de certeza por causa da maneira de sair dele não é ou de fundo agora depois cortarem as barbatanas ao bicho tem aqui mais uma está bem vou aqui inserir onde deve ser o reto do bicho ou neste caso o cu bem não interessa vão ter a tesoura por aqui adentro abrem-no abrem-no cheiam aqui esta zona cortam aqui esta parte abrem-no está bem tenho medo que ele já está morto não se mexe puxam aqui as entranhas do bicho até ali vão ver até aqui e vai encher a cabeça fora porque a cabeça não se come isto aqui é só osso não presta a gente vai fazer assim vou tirar daqui as entranhas do bicho e vão chegar aqui assim ao pé da cabeça estão a vê-la ali aqui assim por a zora por baixo e é só cortar pronto e ficam com a parte que se come que é só esta está bem? espero que gostem fica a dica há muita gente que anda ai e não sabe arranjar peixe então fica a dica como se arranja ou como se amanha um ruivo pronto espero que se savem um grande abraço e portem-se bem malta tá muita gente que a gente não precisa chata a a a a a a Obrigado.